Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Marketing e comunicação na era pós-digital As regras mudaram De Walter Longo Só notamos o digital quando falta. Essa frase não poderia ter sido dita por outra pessoa E com ela, você pode ter uma ideia de como é conversar com Walter Longo Conheço o Walter Longo há pelo menos 15 anos Dos eventos que fizemos juntos pela HSM E ele é assim, ligado no futuro É um publicitário diferenciado E sempre disposto a conversar sobre tecnologia Assunto que domina como ninguém Tecnologia e inovação estão sempre nas palestras e entrevistas Desse grande profissional da comunicação Que ao longo de sua brilhante carreira Acumulou posições de liderança E mudou o jeito de trabalhar das empresas por onde passou Não foram poucas É presidente da Grey Brasil Mentor de estratégia e inovação do grupo Newcom Iniciou as operações da TVA no Brasil Entre tantas outras Walter é polivalente e multitarefas É um profissional muito à frente do seu tempo Numa de nossas conversas Sempre animadas e empolgantes Ele me disse que a inovação está no mundo desde o homem das cavernas Prefira não perguntar por quê E fiquei pensando sobre aquilo E ele tem razão É simples Como chegaríamos até aqui sem a inovação? Sem as descobertas e sem a vontade do homem de se desenvolver? Inovação e tecnologia movem o homem Não podemos confundir inovação com tecnologia, no entanto Andam juntas Mas inovar não significa necessariamente Ter o top da tecnologia nas mãos Afinal, o status tecnológico acabou Como o Walter Longo bem disse Por isso, é muito mais interessante entender O que fazemos com a tecnologia E como ela pode nos ajudar a inovar Por aí, podemos perceber a visão do Walter Ele desconstrói conceitos Quebra padrões E apresenta um modelo mental totalmente diferente da média Enxerga o mundo com outros olhos Muito mais opurados Entramos na era pós-digital Como ele gosta de dizer Isso exige ainda mais da nossa parte na busca por inovação Principalmente no mundo dos negócios Segundo ele, as empresas que não tiverem a alma digital Não sobreviverão Costumo dizer que generosidade É qualidade imprescindível de quem detém o conhecimento Essa é uma característica desse profissional Que tanto admiro E que agora compartilha conosco Toda a bagagem de uma vida Dedicada à comunicação e ao marketing Está no mesmo nível dos gurus internacionais Sabe disso Mas mantém a simplicidade de aprender Inovar e ouvir sempre Em minha busca constante por conhecimento Mesmo quando as agendas lotadas não permitem Sempre procuro pelo mentor, professor e amigo Walter Longo Para finalizar, deixo aqui outra frase dele Mas desta vez, para que você pense a respeito Toda nova era gera fascínio e medo Sabe por quê? Bom audiolivro Palavras de José Salib Neto Editora HSM Narrado por Henrique Terra Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco E escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo E se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você E tenha uma boa história Apresentação Ao entrar numa livraria Pra ver o que há de novo Grande parte das obras Já dá logo na capa Uma boa indicação do que você vai encontrar Nas páginas seguintes Nisso, os títulos didáticos ou acadêmicos São imbatíveis Oferecendo uma clareza de objetivo insuperável É só bater o olho E imediatamente Sabemos do que se trata o livro E a quem é destinado Nos romances e obras de ficção, porém Tudo já é mais hermético E precisamos olhar o verso Ou a orelha Pra ter uma ideia mais clara do conteúdo Enquanto isso As obras voltadas para o mundo dos negócios Passaram recentemente por um processo de renovação Buscando criar títulos Cada vez mais surpreendentes e superlativos E com isso Atrair a atenção do futuro leitor Por meio da dúvida e da curiosidade Jamais da certeza Basta uma rápida olhada nos títulos Dos últimos best-sellers Sobre gestão Para perceber essa tendência Pai rico, pai pobre O ponto da virada A estratégia do oceano azul O monge e o executivo De volta ao mosteiro O efeito porco espinho O divergente positivo A quinta disciplina Primeiro quebre todas as regras E até o famoso Quem mexeu no meu queijo Confesso que entendo e aceito essa tendência Mas ainda prefiro títulos mais esclarecedores Que definam a priori Do que se trata a obra Afinal Se tem alguém que não pode perder tempo É exatamente o público-alvo Dos livros de negócios Por isso Confesso que Como publicitário de origem e vício Ao escolher o título desta obra Tive a tentação de navegar Por nomes criativos Impactantes Engraçados E até chocantes Como Depois não diga que eu não avisei Ou então A era digital já era Mas resolvi seguir os meus instintos E batizá-lo de Marketing e comunicação Na era pós-digital Assim Fica claro que Nas páginas seguintes Nosso leitor vai encontrar Ideias Cases E principalmente Conceitos Que devem servir de inspiração A todos aqueles Que atuam na comunicação Mercadológica No destino de produtos Na gestão de branding E na difícil arte da publicidade Mas esta obra Pode também interessar Os gestores em geral Responsáveis por liderar pessoas Nas mais variadas funções E para isso Precisam dominar E entender As mudanças comportamentais Que hoje afetam a sociedade E seus hábitos de consumo Há no título, porém Uma palavra ou conceito Que gera um questionamento Imediato Pós-digital Como assim? Não seria digital? O mundo inteiro Não está falando Da revolução digital E seu impacto Na sociedade? Os jornais e revistas Não estão fazendo Um grande esforço Para se adaptar Ao mundo digital? Os eventos Os cursos livres E os livros Não estão todos Buscando formar E informar a sociedade Sobre a nova realidade digital Que história é essa De pós-digital? E aí está A grande tese Deste livro O que vamos analisar É a rápida migração Da sociedade Para um cenário E ambiente Totalmente inéditos Um novo momento Do mundo Onde o que era novidade Virou commodity E o que fascinava Ou amedrontava Agora é lugar comum A tecnologia Deixou de ser Privilégio de poucos E passou a permear Toda a sociedade O acesso A informação Que antes era Restrito e exclusivo Agora está Democratizado E ao alcance De todos E se alguém Acredita que deve Fazer um esforço Em sua empresa Para aproveitar Todas as oportunidades Da era digital Permita-me informar Que essa fase Já está com os descontados E uma nova era Da sociedade De consumo Está em curso Transformando novamente As relações Entre marcas De pessoas Empresas E comunidades Gestores E colaboradores A era digital Já era Bem-vindo ao mundo Pós-digital Mas afinal O que é Era pós-digital? É exatamente A realidade Em que vivemos Hoje Na qual A presença Da tecnologia Digital É tão ampla E onipresente Que na maior parte Do tempo Nem notamos Que ela está lá Só percebemos Sua existência Quando falta Essa total ubiquidade Da tecnologia digital Provoca impactos Em todos os aspectos Da vida E isso se traduz Em novos desafios Para os líderes De empresas E para os gestores De comunicação Marketing E propaganda Este livro É para esses profissionais Que precisam Enxergar com clareza O que a nova era Nos traz E com isso Conduzir estratégias Que garantam Um desempenho Presente e futuro Cada vez que a humanidade Dá um salto tecnológico A primeira reação É de surpresa E medo Mas depois que a inovação É absorvida As pessoas aprendem A otimizar Suas possibilidades E os pioneiros Nesse aproveitamento Prosperam Na história Isso se repetiu Várias vezes Aconteceu com o fogo A agricultura O metal Com os instrumentos De navegação Com o vapor E a eletricidade Mas essas invenções São só o primeiro passo Pois o que realmente Importa É o que se faz A partir delas A revolução Não acontece Quando a sociedade Adota novas ferramentas E sim Quando adota Novos comportamentos Desenvolver a tecnologia digital E deixar o mundo Analógico para trás Foi um momento Maravilhoso Vivido por quem Nasceu no século XX Mas é um capítulo Já superado Não existe mais fronteira Entre mundo digital E mundo real Entre online E offline A partir de agora É tudo uma coisa só A tecnologia digital Foi absorvida E faz parte De todos os aspectos Da vida O tempo todo Por isso É hora de tratarmos Os impactos que essa Ubiquidade provoca No presente E no futuro Estamos saindo Portanto da era digital E entrando de maneira Acelerada Na era pós-digital Para viver Produzir e se perpetuar Na era pós-digital E em todas as outras Que virão Já que essa nova fase Do mundo É apenas parte Desse fluxo contínuo De evolução É preciso conhecer Sua estrutura E dinâmica Para aproveitar Todas as possibilidades Eficientemente Não é mais questão De utilizar De ferramentas Ou armas digitais E sim de possuir Uma alma digital Alma digital Essa que deve ir Muito além De sites Blogs Ou páginas No YouTube Mais que e-commerce Redes sociais Banners Ou compra programática Estamos falando De uma outra dimensão Do envolvimento digital Aproveitando a onisciência Onipotência E onipresença Que ele proporciona Precisamos abraçar O Big Data E os algoritmos Incentivar o home office E o digital back No planejamento Nos acostumarmos Com as reuniões Por videoconferência Implementar sistemas Colaborativos E generativos Eliminar estruturas Piramidais Para operar em rede Rever hierarquias de poder E estabelecer o diálogo Em todos os aspectos Da comunicação Com o mercado O neurocientista E neurocirurgião Dr. Elson Montanho Sugere que Se troque o conceito De alma digital Para espírito digital Um verdadeiro zeitgeist Segundo ele A neurofilosofia Nos indica Que a alma É o que de mim sente Enquanto o espírito É o que de mim sabe Um é sensorial E o outro É cognitivo Isso indicaria Que se trata De um novo espírito E não uma nova alma Mas para rimar Arma digital Com alma digital Optei pela liberdade Poética De manter o conceito A verdade é que Os nascidos De 1990 Para cá Já trazem Esse chip De fábrica Chegam com esses Superpoderes Introjetados Conectados E com sua vida Sempre em beta Afinal tecnologia É o que é inventado Depois que nascemos Mas para os outros Nascidos no século XX Exige adaptação Esse livro É para quem quer Enxergar com mais clareza O que é a era pós-digital Entender como funciona E emergir da leitura Com uma compreensão Alargada Sobre o momento Que já estamos vivendo E que muitos Ainda insistem Em chamar de futuro Se era o futuro Então esse futuro chegou A nova era Mudou o comportamento Das pessoas E exige a adoção De uma postura Pós-digital Em comunicação Marketing Propaganda E publicidade Mas para que isso aconteça Os gestores Dessas áreas Precisam abrir Suas mentes Para a nova realidade E começar a atuar De acordo Com as suas características E desafios Esta obra Está dividida Em três partes Na primeira Buscamos entender As mudanças Que estão ocorrendo No cenário empresarial E na sociedade Na parte dois O objetivo É elencar Os principais paradigmas Que nos prendem Ao passado E que precisam Ser revisados A terceira E última parte É aquela Na qual avaliamos Cada uma Das principais Características Da era pós-digital E seu impacto Nas decisões Mercadológicas De nosso dia a dia Como profissionais De marketing E comunicação Na parte um Nossa primeira providência É fazer a distinção Entre pendência E tendência Para poder priorizar A segunda Normalmente Os profissionais Perdem muito tempo E energia Resolvendo pequenas coisas Ou preocupados Com as metas Da semana Do mês Do trimestre E não tiram Um tempo Para perceber Para onde O seu mercado Está indo O que o consumidor Está querendo E o que pode ser feito Para surpreendê-lo E encantá-lo É como se estivessem Dirigindo à noite Em uma estrada Cheia de curvas Usando apenas Faróis baixos Identificar tendências E agir de acordo Com o que apontam Equivale a acender Os faróis altos Para antecipar situações Preparar movimentos Corretos E com isso Ir em direção Ao seu destino Na maior velocidade Possível Mantendo a segurança O foco no futuro É uma exigência Da era pós-digital Quem não pensa Daqui pra frente Não vai existir Daqui pra frente Foi o conselho Dado por Larry Page Co-fundador do Google E um dos homens Que está liderando A era pós-digital Já Bill Gates No seu livro De 1996 The Road Ahead Nos lembrava Que os decisores Não devem Superestimar O que pode ser feito No curto prazo Nem subestimar O que pode acontecer Em uma década Pois essa desatenção Pode custar A permanência no mercado A era pós-digital Já dizimou segmentos Inteiros em poucos anos A coragem Para revisar paradigmas Questionar hierarquias Ampliar horizontes E estressar Relações estáveis Equivale a um passaporte Para a era pós-digital Como profissionais Fomos adestrados Pelas verdades Do século XX E nos condicionamos A uma série de crenças Que já não se aplicam Se apegar A esses paradigmas É como carregar Guarda-chuva Em dia de sol Não serve para nada Atrapalha bastante É ruim para a imagem E até quando Esquecido em algum lugar Representa prejuízo Temos que reaprender tudo Não contestar A ordem estabelecida Estreita as possibilidades Encolhe os horizontes Para olhar o mercado E enxergar longe É preciso jogar fora As viseiras laterais Colocadas por ideias antigas E alargar o campo de visão Na parte 2 O objetivo É a urgente revisão Dos principais paradigmas Que nos aprisionam No presente E que devem ser revistos Para termos um lugar Reservado no futuro Onde hoje temos Afirmações e premissas Precisamos ter questões E dúvidas Afinal Tamanho é documento? O cliente tem sempre razão? O ótimo é inimigo do bom? O segredo é a alma do negócio? A era pós-digital Veio para questionar As velhas certezas E colocar sistemas inteiros De pensamento corporativo Do avesso Mais do que aprender Coisas novas Precisamos esquecer Tudo o que sabemos Os comportamentos mudaram Falo com alguém Do outro lado do mundo E mando um SMS Para o colega Que está ao meu lado Tudo o que era grátis Está ficando pago E o que era pago Ficando grátis Na era digital Achavam que o futuro Era baseado na convergência E multimídia E agora No pós-digital Está cada vez mais claro Que o caminho É o da divergência E da unimídia A regra de transmissão Da informação Mudou de unidirecional Para multidirecional A recepção Não é mais passiva É interativa Porque a mídia digital É mais que um novo Canal de comunicação É um novo ambiente De relação com os consumidores E possui um componente De envolvimento E engajamento Que faz toda a diferença Por isso Os profissionais De marketing Devem dar um passo adiante Atuar com os pés No futuro E os olhos No presente E não vice-versa Uma das principais Razões para isso É que a era pós-digital Se caracteriza Pela efemeridade Relações Marcas Comportamentos Preferências Tudo surge E desaparece Em ciclos cada vez Mais curtos Em menos de uma década Uma marca pode surgir Dominar o mercado E desaparecer Completamente Por isso Para fazer comunicação Em um ambiente Em que tudo se altera Muito rápido É preciso se antecipar É também como Entrar numa freeway De alta velocidade Precisamos acelerar E manter uma velocidade Semelhante Ou maior Que a dos outros E mais Saber a hora certa De sair É tão importante Quanto o momento Exato para entrar E por falar nisso Essa é a hora certa De entrarmos Na parte 3 do livro Revisando as principais Características Que definam a era Pós-digital Efemeridade Mutualidade Multiplicidade Sincronicidade Complexidade E tensionalidade Para absorver E entender Cada uma delas Em toda a sua extensão É preciso limpar a mente De conceitos Que fazem parte Do passado Ou que se intrometem No presente Comprometendo o futuro Afinal Como disse Alvin Toffler Os analfabetos Do século XXI Não serão aqueles Sem condições De ler ou escrever Mas aqueles Incapazes De aprender Desaprender E reaprender Como numa avenida No mundo pós-digital É melhor não entrar Que entrar atrasado Diante da efemeridade Da era pós-digital As marcas Devem atuar De forma efêmera Com flexibilidade E velocidade Para continuar Em perenes Para o gestor De comunicação Resta o alento De saber Que toda tecnologia Ferramenta O mídia Fica velha Cada vez mais rápido Mas a única coisa Que não envelhece É a vontade Das pessoas De se conectarem Com outras pessoas E não só Com pessoas Mutualidade É a segunda Macro-tendência Da era pós-digital E significa A interação Simbiótica Entre diferentes Indivíduos Que traz Benefícios Mútuos E evolutivos Diz respeito A crescente habilidade Das máquinas De se comunicarem Entre si Que ficará Cada vez mais ampla Conforme a internet Das coisas Avançar Gerar mais informação E servir de inspiração Para a criatividade Humana Numa realidade Em que os feedbacks São constantes Cada vez mais O Roe Return on Learning Será mais decisivo Que o Roe Return on Investment E isso se torna Ainda mais importante Por causa Da multiplicidade De ferramentas De comunicação À disposição Dos gestores De marca Antes linear Hoje a comunicação É rápida Interativa Imprevisível Caótica E exige Que vejamos O mercado De forma holística Não adianta Compartimentar Separar os remédios É preciso Pensar no organismo Como um todo A infinidade De novas mídias Influencia A evolução Dos superorganismos De mídia É inútil Dividir o mercado Por ferramenta Impresso Eletrônico Ou digital Na era pós-digital A divisão Tem que ser Por função Ou processo Mídia contratada Pela marca Page mídia Os canais proprietários Owned mídia E a repercussão Nas demais mídias Causada pela experiência Earned mídia Formam a sustentação Das mensagens De marca E representam Uma forma Mais adequada De gerir A multiplicidade Daqui para frente Para isso Será fundamental Reinventar As análises De eficiência Das campanhas E aprender A trabalhar Com uma enorme Variedade De ações Simultâneas O que nos leva Para a próxima Macro tendência Da era pós-digital A sincronicidade Definida por Carl Jung Como a capacidade De estabelecer Conexões Não causais Na era pós-digital Sincronicidade Significa Ter a consciência De que pessoas Não são Pessoas Estão Num mundo Onde tudo muda Rapidamente As pessoas Estão mudando Também Alterando seus hábitos Desejos E comportamentos De maneira Cada vez mais rápida Por isso As técnicas E abordagens De comunicação Em relação Com o mercado Terão de passar Por uma profunda Revisão De eficiência Os velhos Bancos de dados Que estão virando Um bando De dados Precisam Se reciclar Casar Com os algoritmos E se transformarem Em bancos De fatos No pós-digital As marcas Podem e devem Se mostrar Presentes Na hora certa Que seja Mais adequada De maneira Individual E com custos Otimizados E o móbil Parece ser O local Adequado Desse casamento Só que Falar com Um consumidor Cada vez mais Mutante E efêmero É uma tarefa Complexa E complexidade É outra característica Da era pós-digital O universo Da comunicação Ficou mais múltiplo Caótico E congestionado E esse novo Panorama Nos obriga Como profissionais De marketing A transformar Nossas ferramentas Processos E aptidões Ser especialista Já não basta É preciso ser Nexialista Integrar de maneira Sinérgica Complementar E sequencial As várias disciplinas Que compõem o conhecimento De modo que As atividades E seus resultados Tenham um nexo Entre si É o trabalho Do maestro Que com sua atuação Evita uma cacofonia De esforços inúteis Nas empresas As atividades De marketing Estão dispersas Em vários departamentos Que utilizam Várias mídias Cada um Com seu grupo De fornecedores E objetivos Específicos Isso atomiza As decisões E pode gerar Dispersão Por isso A importância Da conexão Entre as ações Para formar Um todo Com tanta coisa Complicando Está cada vez mais difícil Atrair a atenção Do consumidor Nesse ponto Vemos a importância Da tensionalidade Nas atividades Da era pós-digital Tencionalidade Significa a junção De tensão Com irresistibilidade Para formar Uma situação Marca Ou personalidade Que se destaque Da multidão E seja Suficientemente Atraente Para conquistar A atenção Do consumidor Engajá-lo E fidelizá-lo As marcas Que apresentam Maior tensionalidade Também são as Que se destacam Das demais E redefinem As expectativas De suas categorias Juntas Essas seis Macrotendências Que caracterizam A era pós-digital Reformulam A realidade Do ambiente De negócios E transformam A gestão De marketing E comunicação Num enorme desafio Embora superado Em vários aspectos O bom e velho circo Que animou E inspirou Nossa imaginação Infantil Traz uma série De conceitos Elementos E lições Relevantes Na entrada Dessa nova era Como no circo É preciso ser efêmero Múltiplo Ágil E interativo Aprender a se adaptar E se mover rapidamente Para garantir público E saber preservar O encantamento Em sua relação Com ele É preciso ainda Assumir riscos E superar limites Para continuar Sendo interessante Surpreendente E inesperado Pode parecer estranho Anacrônico Ou até bizarro Mas o grande desafio É ter a capacidade De absorver A atmosfera mutante Mágica E inovadora Dos grandes espetáculos Circenses Enormes transformações Estão vindo rapidamente Em nossa direção Mas em vez de sermos Atropelados por elas Ou apenas aprender Como embarcar Nessas mudanças Devemos nos preparar Para conduzi-las E para provocar Outras transformações Este livro É para quem quer Estar no volante Para quem quer Dirigir seu destino E o de sua empresa Na era pós-digital Parte 1 O novo espelho De Narciso Vaidade Dos sete pecados capitais Talvez seja O mais onipresente Em nossa sociedade Gula Avareza Luxúria Ira Inveja E preguiça São fáceis De notar E de combater Mas a vaidade É mais sutil E insidiosa Prova disso É que em algumas versões Da lista criada Pelos católicos Ela aparece maquiada Com o nome de orgulho E as pessoas Tendem a se orgulhar Do orgulho Não é mesmo? Nos dias de hoje Esse mecanismo De autocongratular-se O tempo todo De achar-se melhor Que os outros terráqueos E de nunca dar o braço A torcer Tem lá Seu valor corporativo Por isso Colocam em seu crachá Apelidos descolados Como forma de demonstrar Status Autoestima Ou fazer marketing Pessoal O fato é que A vaidade É um combustível Poderoso E sozinha Move o mundo Com mais vigor E sucesso Do que o dinheiro Avareza Ou o sexo Luxúria Pecados que aliás Costumam se associar A ela Mas por que Mencionar algo Tão medieval Quanto os pecados capitais Num livro que fala Da realidade pós-digital Em que já vivemos Porque a vaidade Está na raiz Da rápida proliferação De uso das mídias digitais Pelos consumidores Tanto quanto Na raiz Da lentidão Que os gestores De marketing Se adaptam Aos novos comportamentos Do público Isso é até compreensível Afinal A maior parte Dos líderes Das empresas De hoje Nasceu Na era analógica No tempo em que Os textos Eram escritos Em máquinas De escrever As câmeras fotográficas Usavam filmes Os telefones Só falavam E o acesso Às modernas tecnologias Era coisa Para privilegiados De fato As pessoas Convidavam outras Para assistir À sua televisão A cores Ou o videocassete Muitos cidadãos Hoje existem Porque um rapaz Convidou uma garota Para conhecer O equipamento De som dele Sociologicamente Esse mecanismo Não tem nada De novo Desde os primórdios Da espécie humana A posse De tecnologias Mais sofisticadas Foi usada Como instrumento De poder Foi assim Que os romanos Dominaram O mundo antes De Cristo Que Colombo Descobriu a América No século XV Que os ingleses Do século XIX Criaram um império Onde o sol Nunca se ponha Em qualquer campo Seja na moda Seja na ciência No esporte Ou na comunicação A diferenciação Está em ter O que ninguém Mais tem Só que A existência Dos privilégios De classe Não combina Com o mundo Do consumo De massa Baseado na relação De economia De escala Ou seja Quanto mais Eu produzo Maior é a engrenagem Que movimento E menor é o custo Do produto Graças a isso Os assalariados Que são a maioria Da população Poderão comprar Meu produto Essa foi a linha De raciocínio De Henry Ford Quando ele criou O modelo T No começo Do século passado O século XX É cheio Desses exemplos A disseminação Do rádio Do telefone Da TV Das viagens De avião Foram processos De popularização De consumo Que levaram décadas Para se completar Quem nasceu Até 1990 Absorveu junto Com o leite achocolatado O conceito De que tecnologia É exclusividade Dos ricos E poderosos Essa é uma verdade Que não mais se aplica No século XXI As coisas são diferentes A rapidez Que as novidades Eletrônicas São produzidas Em massa Comercializadas A preços acessíveis E se sucedem Umas às outras Não deixa mais A tecnologia Restrita Às mãos Dos early adopters Por muito tempo Basta observar Que em menos De cinco anos As redes sociais São uma realidade Global Que atinge Milhões Mais do que consolidadas Tornaram-se Transversais Às classificações Socio-econômicas E de nível De escolaridade O tempo Em que as pessoas Se orgulhavam De ter equipamentos Com muitas funcionalidades Só pelo fato De tê-los Se foi Hoje São comuns E a razão Para se envaidecer É sua habilidade Em usar Esses aplicativos Seja nas salas De reunião Dos mais imponentes Prédios comerciais Ou nos pontos De ônibus A tecnologia Está lá Para otimizar O tempo Servir como base Para contatos Interpessoais Informar E entreter E muitas vezes Fazendo isso Tudo ao mesmo tempo Alguns capitães Da indústria Da propaganda Como David Sable CEO global Da Young & Rubicon Preferem não usar O termo Pós-digital E optam Por nomear Esse novo momento Como Digital Exponential Mas no fim Concorda com a tese De que o digital Está em tudo Apesar de tudo Não estar no digital Ao afirmar isso Evita falar Sobre o mundo real E a importância Do contato físico E das emoções humanas O que De nenhuma maneira Devemos desprezar Ou considerar Desimportante Na era pós-digital Quando afirmamos Que o mundo agora Não é mais On ou off E sim on-off É exatamente isso Que queremos dizer A conjunção simbiótica Do digital Com o experiencial Do online Com o on-life Num só sistema De inter-relações Bionívocas Ou seja O equilíbrio Perfeito Entre o high-tech E o high-touch Envolvendo Cada um de nós O que se reconhece Como verdade Nesse novo período No mundo É que agora O digital É fundamental E não apenas Experimental Andreas Dalkvist Chief Creative Officer Da MECAN World Group Acredita que há Um grande potencial De uso Das ferramentas digitais Para incrementar Experiências Na vida real É como se criássemos Uma quarta dimensão Em nossa vida Que se complementa De maneira Cada vez mais Indistinguível As outras três Com isso Estamos fazendo Do digital Algo tangível Já Drew Hammond Líder do premiado Laboratório britânico De inovação Future Everything Acredita que estamos Ultrapassando a fase Onde a tecnologia E o digital Eram considerados Elementos extraordinários E que agora Passaram a adquirir Características ordinárias E rotineiras Permiando tudo E todos Por isso Não importa Como chamemos Mas uma nova era Está tendo início E precisamos Estar preparados Para ela Desmitificar a tecnologia E as ferramentas digitais É uma das principais tarefas De quem vai desenvolver Atividades de marketing Na era pós-digital Consumidores De qualquer classe social Estão cada vez Mais familiarizados A essas tecnologias Estão acostumados A tudo aquilo Que antes era magia E agora é default Houve uma época Em que eu mostrava Para os amigos Que o iPhone Podia descobrir O nome da música ambiente Bastando clicar No aplicativo Shazam E todos Ficavam maravilhados Ou então Matava os colegas De rir com as agressões Do Talking Tom O gato falante Que repetia minhas ofensas Tudo era mágico Inesperado Fascinante Agora Não podemos mais Nos diferenciar Pela tecnologia Todos têm acesso E possuem O superpoder digital O que antes Nos separava Da maioria Pela posse Agora Nos afasta Da tribo Pelo oposto dela Quando a tecnologia Esteja ela Num iPhone Tablet Ou num novo app Se torna ubíqua E permeia todas As classes sociais É difícil Reter ou resgatar Seu status Aspiracional Ela passa então A ser como O ar ou a água Notada muito mais Pela sua ausência Do que pela presença Quando uma nova era Tem início Começa sempre Com uma abordagem Híbrida Mesclando o passado E o futuro Foi assim na Renascença Quando os valores feudais Já não ditavam A estrutura moral Da sociedade Mas muita coisa Ainda funcionava Como no passado recente Na revolução industrial Foi a mesma coisa Os artesãos Já não conseguiam Competir com a indústria Nascente Mas a própria indústria Não conseguia se firmar Pois tinha dificuldade De tornar a demanda estável E agora Não está sendo diferente Estamos num ponto De inflexão Para uma nova era De total revolução Em tudo o que fazemos Mas ainda com paradigmas E certezas Que nos seguram No passado Chamamos fases Como esta De Tesseract Esse termo Foi cunhado Por Shel Silverstein E indica momentos Da história Em que a sociedade Se torna caótica E desorganizada Até que surja Uma nova ordem Que a recomponha É uma espécie De dobra no tempo Em que não adianta Olhar para o que fizemos Nem tentar adivinhar O que faremos Em momentos De Tesseract O que existia Já não vale mais O que passa a existir Também não substitui O anterior Em todas as dimensões É como se precisássemos Primeiro Destruir Para depois Construir Só que não há Tempo para isso E precisamos agir De maneira rápida E corajosa Lançando-nos De forma entusiasmada Rumo ao desconhecido Embora essa seja Uma realidade visível A olho nu Muitos decisores Sobre políticas De propaganda E marketing De empresas Dos mais variados Esportes Continuam a cultivar Uma miopia Nada saudável E o que provoca Essa falta de visão É a velha vaidade Ninguém quer admitir Que não entende A nova dinâmica Do mercado No mundo Pós-digital É como a situação Da mulher Que foi linda E estilosa A vida toda E que depois Dos 40 Quando não consegue Mais ler O menu Do restaurante Prefere comer Qualquer coisa A sacar Óculos de leitura Da bolsa Se é que os tem Muitas pessoas Nessa situação Nem mesmo encaram A necessidade De ir ao oftalmologista E para não estragar O visual Ou denunciar A idade Deixam outra pessoa Fazer o seu pedido Este livro É para quem quer Conseguir ler O cardápio E fazer suas escolhas Conscientemente Tanto para os que Conhecem os pratos E não conseguem Enxergar as letrinhas Miúdas Quanto para os Nativos digitais Que enxergam tudo Mas ainda não tem O repertório Para compreender Todos os ingredientes De uma ação Mercadológica Bem sucedida Em todas as disciplinas Da comunicação Talvez seja Vaidade dizer Que as ideias Apresentadas Neste audiolivro São como binóculos Que olham o futuro Mas podemos Orgulhosamente afirmar Que são como Óculos de leitura Para garantir A segurança Das escolhas No presente Capítulo 1 Pendência Versus tendência Gestão Nada mais é Que a capacidade De saber Dividir o tempo Sabiamente Entre pendência E tendência O relógio do carro Marca 13h45 A reunião É às 15h Mas existe O trânsito O tempo De deixar o carro No estacionamento A identificação Na porta do prédio Não Querido estômago Não é hora De me lembrar Que você está vazio A solução Vem num estalo O drive-thru Da rede de fast food A parada é rápida E se der sorte Não se passam 5 minutos E posso ir mastigando Nos sinais fechados Para preservar A roupa desses dentes O inteligente É abrir mão Do ketchup Desculpe doutor Mas aquele almoço Equilibrado Com grelhados E verduras Vai ficar para amanhã Quem já não viveu Essa situação? É o dilema Entre o urgente E o importante Que está presente Na vida de todo mundo É importante Comer bem Ter uma dieta saudável Mas quando se está Com fome E correndo Para uma reunião A urgência O leva para o drive-thru Do fast food De vez em quando Atender uma urgência Em detrimento Do que é importante Não faz mal a ninguém No entanto No entanto Se a urgência Se torna rotina E todos os dias A refeição É o fast food O resultado Em médio e longo prazo É péssimo Primeiro Vem a queda De nutrientes Depois O aumento de peso E mais adiante O colesterol O infarto E até mesmo A morte Por isso Não dá para pular O importante E viver só De urgências Ou seja O sujeito Se concentra Na pendência Que é matar a fome E não enxerga A tendência Que a repetição Desse ato Indica O abalo A saúde Todos Já ouvimos Histórias De empresas Que se tornaram Reféns Das promoções No Brasil Esse comportamento Afeta por exemplo Todo o setor Automotivo Que vive De feirões De fábrica Promoções E preços Diferenciados As pessoas Se acostumam Com os descontos Especiais Com as ofertas Por tempo limitado E entram Numa espécie De waiting mode Aguardando O próximo movimento Rebaixista Da indústria No fundo É comum Um chiclete Que gruda Em nossos dedos E por mais Que se tente Desgrudá-lo Fica lá E se espalha Cada vez mais Mais recentemente O setor imobiliário Adotou o mesmo padrão Criando em todos A sensação De que Se deixarmos A compra Para depois Vamos conseguir Ainda mais descontos Tudo começa Com a urgência De fechar o mês No azul Aí Vem a estratégia De reduzir Drasticamente As margens Por alguns dias O mercado Reage à oferta E o resultado Vem Só que Repetir o truque Indefinidamente Não resolve Ou seja A preocupação Com a pendência De fechar as metas De vendas Do trimestre Ou do ano Cega o gestor Do negócio Para o fato De que ele mesmo Está gerando Uma tendência Negativa Para a sua empresa E isso E isso pode ter E isso pode ter Efeitos Devastadores No seu setor Como um todo Comprar um imóvel É uma das decisões Mais importantes Da vida De uma família Ou pessoa O aspecto Reducionista Da promoção Saldão Ou outlet Imobiliário Transforma A insistência De não se deixar Levar pela adrenalina Às lanchonetes Sim Por isso A importância De saber Gerir as demandas Uma boa gestão Divide o tempo Sabiamente Entre pendência E tendência As pessoas Que têm a capacidade De dividir De maneira equilibrada Seu tempo E sua atenção Entre as duas coisas Costumam Ter melhor desempenho No gerenciamento Das suas atividades Infelizmente As pendências São tantas Que elas acabam Consumindo Grande parte Do tempo E tornam Bem difícil Achar alguns minutos Para se dedicar À arte De prestar atenção Nas tendências Que o presente Generosamente aponta Na era pós-digital Em que estamos entrando Precisamos ampliar Nossa dedicação Às tendências A razão disso É que as mudanças Estão cada vez Mais rápidas As alterações De rumo Mais inesperadas E afetando Cada vez mais O destino De nossos negócios Nunca o mundo Mudou tanto Quanto agora Alterando O cenário competitivo As relações Pessoais O ambiente Tecnológico E os paradigmas De gestão Tudo em alta velocidade E com características Exponenciais Convém ressaltar Porém Que tão equivocado Quanto pensar Só nas pendências É dar ênfase Exagerada Às tendências É preciso entender Que a miopia Do que precisa ser Feito agora Também é necessária E que não ter Nenhum comprometimento Com as pendências Pode reduzir O aproveitamento Das oportunidades futuras O equilíbrio É a virtude Afinal A capacidade De balancear Essas visões É que leva As empresas E pessoas Para a frente Mas Como a pendência Sempre fala mais alto E acena Desesperadamente Para você O tempo inteiro É preciso Se esforçar Muito mais Para prestar atenção No silêncio Da tendência Do que na gritaria Da pendência Se alguém Fizer uma análise De outro período Da história Em que as mudanças Também estavam aceleradas Vai encontrar A revolução industrial Como um bom exemplo A ser levado em conta Naquele período O avanço tecnológico Causou um choque De proporções épicas Com a mudança Do artesanato Para a produção Em massa E das corporações De ofício Para um sistema Sofisticado De hierarquia empresarial Que alterou Para sempre As relações Patrão-empregado Se no entanto Formos estudar O que os jornais Da época Publicavam Nesse período Poderemos verificar Que nada disso Estava nas manchetes Não se percebia Durante o processo As drásticas alterações Da sociedade Que estavam em curso Isso nos ensina Que durante Períodos revolucionários Fica mais difícil Perceber Que fazemos Parte deles É como se Estivéssemos No epicentro De um furacão Onde tudo Está calmo E silencioso E por isso Não é possível Perceber Toda a devastação Que ocorre ao redor Na era digital Em apenas uma década Segmentos inteiros De atividade Desapareceram Enquanto outros Surgiram E dominaram O mercado Podemos afirmar Que nessa passagem Para a era pós-digital Isso é apenas O início Do princípio Do começo Desse processo De renovação Do cenário produtivo Você acabou De escutar Um pouco Deste audiolivro Para escutar Este audiolivro Completo Acesse Tocalivros .com Ou baixe O aplicativo Da Toca Livros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história